E ó, a palavra da vez é empoderamento. E numa semana tão dedicada às mulheres, o empoderamento feminino ganha mais destaque. Um desses exemplos é a empresária Camila Anchieta, que numa equipe formada aí majoritariamente por homens, enfrenta os preconceitos do dia a dia. Há cinco anos, ela fundou a empresa de peças e serviços junto ao seu marido, numa sociedade. E olha só, o ex-marido, né? E num ambiente de trabalho aí, que é praticamente todo composto por homens, ela percebe que em alguns momentos a linha tênue entre a profissional e a mulher é cruzada, fazendo com que ouça, né, vez ou outra comentários maldosos. Mas ela segue firme, dividindo seu tempo entre trabalho e maternidade. Para falar sobre esse exemplo de empoderamento, ela conversa agora através de videochamada com a gente. Olá, muito boa tarde. Olá, Jaqueline, boa tarde. Nossa, que história, né? Como é que foi esse primeiro momento num ambiente aí tão masculino? A gente está aí num mês, na verdade, nós vamos trabalhar muito durante esse mês, histórias de mulheres que principalmente estão assumindo, né, aí locais majoritariamente ocupados por homens. Você é um grande exemplo, se aliou aí, né, ao ex-marido e aí resolveu fazer e você está à frente. Eu queria que você me falasse um pouquinho das dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que você, enquanto mulher, encontrou nesse mundo tão masculino, hein? Então, Jaqueline, quando a gente começou aqui, ele, na época era meu soco. Hoje ele não é mais. A gente se divorciou e hoje eu estou aqui sozinha. Ele tem um trabalho dele e hoje eu estou aqui sozinha com os meninos. Ele hoje já não faz mais parte. seguiu o caminho dele e a gente fica por aqui. A gente ficou por aqui. Então, além de ser ex-marido, é ex-sócio também, né, Camila? É o ex-sócio. É ex-sócio. Então, você hoje toca literalmente sozinha aí essa empresa. E no sentido literal da palavra. Com os meninos, né? Com a equipe, mas no sentido literal da palavra, hoje eu estou tocando sozinha. Mas eu estou responsável pelas contas, pelas vendas, por gerenciar a equipe, por coordenar os serviços. É meio complicado. Alguns clientes, principalmente os que são passantes, clientes de fora, eles cobram muito a presença masculina tocando o negócio. Assim, às vezes, eles têm que conversar comigo, sempre perguntam, e cadê seu marido? Cadê seu pai? Aí, eu fico um pouco sem graça, a gente evita entrar em detalhes. Eu direciono, geralmente, esse tipo de cliente ao chefe da oficina. E a gente vai administrando. Até que tem uma hora que ele entende, ele fica sabendo por um por outro que sou eu sozinha. E é impressionante quando você diz, cadê seu marido, cadê seu pai? Então, assim, por ser uma empresa que lida mais com o mundo masculino, não necessariamente ela deveria ser alguém que administrasse a empresa, mas que não estivesse sozinha adiante. Então, isso você percebe que causa aí nas pessoas uma estranheza, não é, Camila? É, 90% dos clientes, assim, de fora, porque a gente atende hoje muitos clientes de fora, muitos passantes. Eles se admiram. Tem alguns que dizem que eu não tenho jeito pra tocar a coisa porque eu tenho um jogo de cintura muito grande. Mas, no pedido dos óbvios, no dia a dia mesmo, a gente tem que ser um pulso mais forte. Graças a Deus, a minha equipe atualmente é formada por profissionais, por pessoas que me respeitam muito. Então, assim, com os meninos eu não tenho problema, não preciso estar se chamando atenção, nada disso. Só de coordenar mesmo, orientar. Vamos dar prioridade até o carro, até o serviço, vamos adiantar, o cliente precisa, o cliente precisa ser liberado. Então, assim, hoje, hoje eu tô no céu, porque a equipe hoje realmente entrou nos trilhos e a equipe hoje aceita ser administrada por uma mulher, ser coordenada por uma mulher. Mas, no começo, foi um pouco complicado. Era complicado até com a própria equipe. Houveram algumas mudanças, mas hoje tá tudo tranquilo, graças a Deus. A gente vê aí na foto só homens. Então, além de você, tem outra mulher aí também, Camila? Hoje, sim, Raquelina. Hoje eu tenho uma secretária, porque não dá pra fazer tudo só. Tem coisas, assim, que eu acredito que com mulher é mais organizado. Então, hoje eu tenho uma secretária. Mas, até outro dia, eu era a única primeira. Olha, e Camila, fala um pouquinho do seu produto, né? A gente tem falado aqui que é uma empresa masculina. São peças pra veículos, né? Explica um pouquinho do seu produto pra que você, de casa, entenda um pouco mais aí desse nosso contato com essa mulher incrível e que faz um trabalho brilhante diante da empresa. Obrigada, Raquelina. Eu vendo peças pra caminhões, pra linha pesada. Caminhões, ônibus, máquinas pesadas. E eu aplico essa peça. Além de vender, eu presto serviço, serviço mecânico. A gente trabalha também com serviços diferenciados, que não são em todos os lugares que a gente encontra. Então, assim, além de vender a peça, eu aplico. Ela tá... Além de uma auto-peça, é uma auto-fina, literalmente. Olha só! E, Camila, você já conseguiu aprender algo também? É algo que você tem interesse em saber do produto em si? Por curiosidade ou até pra poder saber explicar na hora como é que funciona? Ou não dá tempo? Não, não dá tempo. Dá tempo, eu sou muito curiosa. E, assim, os meninos estão sempre por perto. A equipe tá sempre por perto. Então, o que acontece é que, quando eu vou entregar uma peça, eu procuro saber a aplicação, por quê, pra quê. E, no dia a dia, isso é frequente, é recorrente. Então, a gente vai aprendendo, sim, como é que a gente aplica aquela peça, qual é a melhor forma, qual é a melhor marca. Como a gente deve proceder em um carro e não no outro. Porque é a particularidade em cada marca de carro, em cada modelo. Então, a gente sempre vai querendo ter na afinidade. Tem coisas que, hoje eu sei, aliás, eu já sei muita coisa. Quando eu abri aqui, eu não sabia nem o que era um parafuso. Hoje eu já não sinto dificuldade com muita coisa. Mas tô longe de saber tudo, viu? E, olha, você é super jovem, tão dedicada, né? Um exemplo mesmo aí. Obrigada. De uma empresária que rompeu barreiras, né? A gente sabe que é muito difícil encontrar uma mulher que faça esse tipo de trabalho. Que tenha uma empresa focada aí, mais até no universo masculino, né? Porque peças de caminhão e tal. E aí eu quero saber de você, como é que você equilibra a vida entre a maternidade e o trabalho? Então, é uma montanha russa, né? Tem dias que dá pra fazer tudo. Tem dias que a mãe tá em dia com tudo. Mas tem dias que a mãe deixa as falhas. Tem dias que a mãe bota algumas coisas debaixo do tapete pro outro dia. Tem dias que a gente pede ajuda pra avó. A gente pede ajuda pras outras pessoas. A escola também ajuda bastante. Eu conto com o apoio de minha mãe, que me ajuda com ela muito quando eu preciso. Ela sempre me dá um help. Mas é uma montanha russa, porque a minha vida é muito corrida. Então, eu procuro estar sempre conectada com elas. O que eu estiver fazendo, se elas precisarem, o largo que eu tô fazendo e eu vou até elas. A minha filha mais velha, ela diz que quando crescer ela quer ser igual a mamãe. Eu não sei se isso me engrandece e me deixa preocupada, porque é uma vida bastante corrida. Mas é muito gratificante, assim, chegar em casa, saber que elas sabem que eu tô trabalhando. Que não só é por mim, é por elas também. É o combustível. Eu costumo dizer que é o combustível. Tem dias que a gente não tá bem nem pra trabalhar, nem pra ser mãe, nem pra ser ser humano. Tem dias que a gente tá um pouco mais pra baixo, mas elas são quem, assim, levanta e vamos lá. Mas isso demonstra aí que elas têm a mãe como inspiração, né? Isso é maravilhoso. Um exemplo de garra, de determinação. Agora, assim, eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta, porque acredito que muitas mulheres também. Durante esse histórico, né, em que você tem desenvolvido esse seu trabalho, teve alguma situação que te deixou, assim, muito chateada? E foi exatamente, você percebeu que ali tinha muito machismo impregnado na história, na conversa ou na situação? Então, Jaqueline, eu procuro o máximo minimizar esses problemas, certo? Durante esses anos que a gente tá por aqui, que eu tô por aqui, foram inúmeras as coisas, são inúmeras os acontecimentos. Eu sofro preconceito, não só de alguns clientes, mas de meus próprios colegas de trabalho. Alguns não entendem aquela mulher, eles sempre se referem a mim como aquela mulher. Alguns, né? São casos extremamente pontuais. Não são todos. Graças a Deus, eu ando muito bem com meus colegas, tanto os outros, os demais, de autopecas, como de oficina também. Mas sempre tem alguém, sempre tem algum comentário que deixa a gente bastante triste. Mas, assim, eu procuro minimizar. O máximo, entrou por um dia e sai pelo outro, não dura de um dia para o outro, não. Não dá tempo, não. De durar de um dia para o outro. Eu prefiro entregar a Deus. É verdade, viu? Que exemplo, hein? E eu queria que você deixasse uma mensagem... Para as mulheres que estão em situações parecidas com você, ou até uma mulher que tenha vontade de prender, de querer começar um negócio, mas acha que não vai conseguir ser um produto mais voltado para o público masculino. Porque, assim, a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, infelizmente, por sermos mulheres ainda, né? Mas a gente sabe, sim, da nossa capacidade. Então, quanto mais a gente entender que consegue fazer tudo o que quiser e que tudo está ao nosso alcance, dependendo da gente, a gente vai mais longe e vai alcançar aí espaços maiores, não é, Camila? Isso. Então, Jacaline, eu gosto muito do impossível. É só uma questão de opinião. Eu gosto muito de fazer acontecer. Eu gosto muito do desafio. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as demais mulheres. Minha cultura é uma questão de opinião. A gente pode, a gente faz. Muitas vezes você é melhor do que os homens. Então, se na sua cabeça, na sua opinião dá para fazer, vai lá e faz. Se não sabe, a gente aprende. Eu costumo dizer sempre isso. A gente mete as cartas e aprende. Não tem outra opção. É seguir. Eu uso isso muito no meu dia a dia. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que aprender, eu tenho que me manter. E eu tenho que visitar mais no meu horizonte. Então, eu vou lá e meto as cartas. E sempre dá certo. Olha. E sempre eu sou da festa. Camila, quero te agradecer demais. Muito obrigada. Obrigada a você, amor. Um feliz mês das mulheres. Ah, obrigada. Você também, Jacaline. Tudo de bom para você, para a sua família e para os seus colaboradores aí. Que bom conhecer essa história, viu? Obrigada. Sucesso. Obrigada. Olha, que bacana, não é, gente? Uma entrevista que mostra o empoderamento, a força da mulher, a garra da mulher, não é?